Agora eu vou ter que pegar outra pedicura. Oi, cutie. Baby, eu preciso de uma palavra. Você já trabalhou hoje em sua vida? Sim, Deus do céu. Toodles. Bom dia, madame. Que conversa foi essa? Ah, onde é que a gente vai? A gente vai ali no D. Vou ali no D. Eu acho que o D é aquela missão engraçada demais. Mas sem a música não vai ficar tão engraçada, velho. Tomara que tenha a música. Acho que vai ter a música. Na missão tem música. Royal Cassino. Opa, desculpa, senhor. Essa mesma. Melhor missão do jogo inteiro, eu acho. Melhor do que a Follow the Train, CJ. Jump! Come on, jump! Jump, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? Nessa, I'm washed up rapper. It's Mad Dog. It used to be a real shot-topping cat. Real player. Mad Dog? Jump! Man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went boxed him. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, don't jump already. Come on, don't jump already. Don't be a one. I don't think so, so shut the fuck up. This the end. So far. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangsta? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some assholes stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Yeah. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate you. Just come in off that land, man. Hey, don't fuck him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump. Say the fuck away. Say the fuck away. Hey, I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Find your way to save Mad Dog before he jumps. Okay. Tem uma carrocinha aqui. Cadê a carrocinha? Cadê? Ah, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. He's gonna be pavement pizza. Pizza de pavimento. Senhor, com licença. A sua caçambinha. Hey, that's my truck. Jump, it'll save your career. Brandy, goddammit. Get the brandy. Mano, é muito engraçado isso. Ai, não, não. Ele tá indo pra frente. Pra trás. Pra frente. Jump, this is it. This is the end. I'm out. Pra trás. Ai, pra frente, pra frente, pra frente. Deu bom. Oh, Gloria. Agora é só levar ele pro hospital. Só não posso bater em lugar nenhum, porque... Senão ele morre. E esse carrinho é muito... Devagar. É, não tocou a musiquinha. Mas, tudo bem. Oh, não bate nenhuma vez, véi. Que maravilha, Wanderfur. O carinho, agora que eu vi os pezinhos dele ali dentro da caçambinha. Hahaha. Estamos chegando, senhor Mad Dog. Cachorro doido. Chegamos. Nossa, clínica de... De Rehab. Rehab. E aí, mãe? Como que é seu nome mesmo? Samuel. Ismael. Nossa, deixei o cara largado na sarjeta, né? Só ganhei respeito. Só ganhei respeito. Não, não dá. Vamos lá. Um... Willi. Legenda Adriana Zanotto